Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma é que a cantora Juliana Bond acabou se pronunciando sobre o vídeo que estava circulando nas redes sociais dela saindo do show aí com o saco preto na cabeça. E também a cantora acabou desabafando onde, segundo a mesma, vem sofrendo assédio sexual. Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo acidente com o ônibus da banda Limão com Mel. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Juliana Bond. No dia de ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que ela tinha saído do camarim diretamente pro ônibus ali com o saco preto na cabeça, onde pessoas que estavam presentes no local do show falou que ela fez aquilo ali para fugir de seus fãs, ou seja, para não tirar foto. Caso você não ouviu esse vídeo eu vou mostrar pra vocês para posteriormente eu mostrar o pronunciamento de Juliana Bond. E a Juliana Bond que veio fazer um show na minha cidade saiu do camarim assim pra ir embora. Que isso? Ah, pronto! É mentira! Pois é, rapaziada, este vídeo é que está circulando nas redes sociais. E aí como eu falei pra vocês anteriormente, Juliana Bond resolve as suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para se pronunciar. A cantora também aproveitou o momento para falar sobre assédio sexual que ela vem sofrendo nesses últimos dias aí em seus shows, onde ela acabou falando que algumas seguranças chegam nela, ficam por trás, ficam olhando também pelas imagens, por alguma falha ali do camarim e tudo mais, é uma situação muito complicada e se realmente ela está sofrendo assédio sexual é uma coisa bem séria, não é porque a mulher usa roupa curta, ela pode dar do que ela quiser, eu mesmo repudio qualquer tipo de ação desse tipo. Enfim, eu vou mostrar para vocês aí o pronunciamento da cantora. Olha gente, eu só vou falar uma coisa porque eu já estou por aqui, por aqui mesmo, quem me acompanha sabe que poucas vezes eu entro aqui, muito menos para falar coisa ruim, mas eu não vou mais tolerar segurança, abusado, que fica se aproveitando para ficar sarrando e encostando as partes nos outros. A gente nunca fala nada, eu e as minhas meninas deixa para lá porque quer manter um ambiente alegre de festa, né, que a gente está aí para fazer festa, mas não vou mais tolerar, essa situação horrível, nojenta, dá vontade de gritar e isso é super comum, super, super, super comum. Eu só estou falando isso porque nossa última festa teve um segurança super abusado, que tipo, estava todo mundo de trás da grade e só o cara dentro da grade se aproveitando na hora que a gente passava para ir trocar de roupa para ficar se passando na gente. E inclusive uma pessoa da nossa equipe pediu para ele sair dali e ir para trás da grade, ele queria agredir a pessoa. Então, não vou mais aguentar esse tipo de situação, gente, só estou falando, eu, ah, está certo como eu falar, ah, mas você se veste assim, sei lá o que, ah, mas você se veste assim, então é isso. Eu entendo esse tipo de pensamento, de verdade eu entendo, mas a gente não vai aceitar, a gente não é obrigado a aceitar. Então, quem ficar espionando por de trás do camarim, a gente vai levar spray de pimenta, vai levar no zóio e quem ficar encostando a parte na gente também vai levar, tá? Eu sei que é muito chato, eu detesto ficar falando essas coisas aqui, não sou uma pessoa de mimimi, muito pelo contrário, quem me conhece, mas é uma sensação horrível, muito nojenta, então não dá para ficar tolerando isso. Isso é super, super comum e festa, para quem é, para segurança, para proteger a gente, na verdade, vem se aproveitar. E sobre o vídeo aí que viralizou, deu saindo do camarim com um saco preto na cabeça. Gente, vocês não sabem de nada. Antes desse vídeo aí, eu atendi mais de 200 pessoas no camarim, mas não adianta falar, né? Que só o que viraliza é o que é ruim. E eu e as minhas meninas, todas saindo do mesmo jeito, com um saco preto na cabeça, a gente vai continuar saindo assim. Para a gente, é uma forma de proteção e pode falar. Deixa eu agradecer a todo mundo que foi no show esse final de semana. Eu faço o possível para tirar foto com todo mundo, atender todo mundo da melhor forma possível no camarim. Eu tenho muito medo de ambiente fora, ambiente que não está controlado. Então, pede desculpa quem fica do lado de fora esperando que não consiga entrar no camarim. Mas eu tenho muita insegurança, tem muita coisa que acontece que eu não falo para vocês, de ameaça e coisas ruins. Então, no camarim eu faço o possível para atender vocês. E obrigado, de coração. Pois é, rapaziada, muito lamentável essa situação de Juliana Bond aí sobre a sexo sexual. Na minha opinião, ela pode usar a roupa que for. Acho que nada justifica aí essa coisa de assédio. Você está encostando ali na mulher, ela pode estar do jeito que for. Se ela não lhe deu liberdade, eu acho que você tem que fugir muito disso. Mas enfim, rapaziada, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião aí sobre esse caso de assédio. E também deixe sua opinião aí sobre o pronunciamento da cantora em sair do show aí com o saco preto na cabeça. Se eu mesmo, particularmente, eu continuo com a minha opinião formada sobre essa questão de sair com o saco preto na cabeça, eu acho que não é para tanto. Mas enfim, essa é a minha opinião e deixe aqui embaixo a sua. A outra notícia que eu resolvi mostrar para vocês é envolvendo o ônibus da banda Limão com Mel, onde ela acabou aí se envolvendo num acidente. E aqui no perfil de olho no artista, até mandar um salve para a Josino, ele que é do site, ela acabou publicando assim, acidente envolvendo o ônibus da Limão com Mel próximo a Tucano na Bahia. Mas a banda não estava no ônibus, a banda já se encontra no Ceará para o show hoje em Poranga. E agora eu vou mostrar aqui para vocês as imagens aí do acidente também, o pronunciamento de Edson aí e Admandrade. Vejam. Fala minha gente bonita, sou minha irmã. Admandrade. Somos o forte. Limão com Mel. Gente, fizemos um show ontem no interior da Bahia, pegamos um voo em Salvador. Hoje é Poranga, no Ceará já descemos em Portaleza com direção. Mas o nosso ônibus, está rolando uma imagem na internet aí. Realmente houve um acidente com o ônibus da Limão, mas um acidente que proporcionou em outro caso. Foi um abatido. Foi outro carro que bateu no nosso, né? Outro carro. Bateu em outro carro e jogou esse carro para frente do ônibus. E ainda ele ficou à frente do ônibus. Só aquela freia de para-bris, nada demais. Está lá, a Samu já chegou. Está batendo bem, né, Edson? Está todo mundo lá bem. O Samu chegou, já atendeu o rapaz do Fiat e o ônibus. E o cara também da S10 que bateu, já está todo mundo resolvido, Polícia Federal. Então não houve nada com ninguém da Limão. E graças a Deus a gente está aí. Passando para tranquilizar qualquer voado. Passando para tranquilizar. Mais do que isso aí, não existe. Está certo? Está todo mundo aqui para o show de Poranga logo mais à noite. Está bom? Cheio do coração. Deus abençoe. Pois é, rapaziada, como vocês viram, Edson Lima se pronunciando sobre essa situação. Graças a Deus que não aconteceu nada demais. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.